Oi minha gente, estamos aqui no projeto Sementes do Cosmo, nós temos que viver sem medo, vamos falar sobre isso, não ter medo, vamos ver com a segurança e a confiança que está em nossa alma, amar a si mesmo e a tudo e a todos que estão em sua volta, permanecer cheio de alegria, fé e esperança de que o melhor já está acontecendo e sempre esse melhor virá, somos filhos do Divino, Pai amoroso, que sempre nos ampara e auxilia em todos os momentos dessa existência e pela eternidade, nos momentos mais difíceis nunca estivemos desamparados, mas talvez não percebemos a presença do Pai, por estarmos desconectados da espiritualidade, estarmos desconectados, na verdade, nós mesmos. E toda vez que, por algum motivo, sentimos medo, nos magoamos, nos irritamos, significa que não estamos em nossa alma, porque a alma é a porta aberta para a conexão com o Divino. E nesse momento, o melhor seria respirar mais pausadamente e nos acalmarmos, procurando ter compreensão sobre as pessoas e situações. A compreensão é algo valioso, a empatia também, mas quantas vezes perdemos a paciência com algo que está acontecendo, porque não conseguimos nos colocar no lugar da outra pessoa e seguir o preceito de agir com os outros seres como eu gostaria que agissem comigo. Porque, na maioria das vezes, as pessoas só querem receber amor e aprovação, porque não entenderam que é de dentro do seu ser que o amor emana. Vivemos uma vida de relação e o aprendizado na convivência com os outros seres é fundamental. Só percebemos a importância que alguém tem na nossa vida quando perdemos esse ser, que não precisa ser pelo desencarno, mas pelo afastamento puro e simples. Tratar bem as pessoas, agir com gentileza, trocando um sorriso, não custa nada, é de graça. Então, por que economizarmos tanto algo que seria tão bom para nós mesmos e para os outros seres? E mesmo que custasse algo, por assim dizer, a prosperidade não permite arroubos de mesquinharia. A cada vez que você sorrir, que tem uma atitude de carinho com o outro ser, mais e mais a sua vida prospera. Se for verdadeiro, se não for somente manifestação do próprio ego, para se mostrar um ser superior. A bondade para com os outros seres torna o nosso dia muito melhor. Auxiliar outros seres, quando necessário, também torna melhor o nosso dia. Talvez seja o momento de todos nós repensarmos o que estamos fazendo aqui. Qual o nosso projeto de vida? A que viemos nesse planeta? Porque estamos aqui, num momento que se torna tão conturbado, mas que se visto com os olhos do coração, experimentaremos um momento de extrema luz, vinda de outros seres, de outros órbios, que estão aqui a nos ajudar e também fortalecer, porque já passaram por essa experiência, e eles têm muito a nos ensinar e a incentivar. Logo mais, veremos esses seres, porque eles já estão aqui, estão nos ajudando intensamente. Apenas não temos a mesma frequência que nós, porque se a gente tivesse já a mesma frequência, nós iríamos visualizá-los. Mas isto logo vai acontecer, principalmente se você, a cada dia, trabalhar para mudar a sua energia, percebendo mais como estão as suas emoções predominantes e os sentimentos que passam por você. Peça a espiritualidade para lhe ajudar nessa empreitada. E esse auxílio você receberá, porque a espiritualidade de luz sempre esteve e estará junto com você. Nós vamos agradecendo a você, aos amigos de luz, por esse ensinamento. Namastê. Tchau, minha gente.